Fala galera, o Edge aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês, cara, mais um vídeo muito boladaço de um super áudio para o seu Minecraft Mad Rock E meus queridos, hoje eu estou trazendo pra vocês o addon Magic Madness Um addon de farinhas mágicas com poderes muito legais, totalmente diferente do que a gente já está acostumado aqui no Minecraft Então desde já, peço pra vocês, deixem aquele like e também se inscrevam no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês Dá essa moralzona, ajudaram a edição aqui pra ter essas metas E também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos, que é super importante também, ok? Mas mano, vou parar de enrolação, agora pro vídeo que é um bagulho muito doido Vocês podem ver que eu já estou aqui com resistência ao fogo, eu estava testando o addon Ah, lembrando pra vocês, download do addon está na descrição, justamente com os créditos para o criador Abaixo do link de download tem lá a opção, assista também, né velho, com vários vídeos de tutoriais E instando pra vocês como se está instalando, botando o addon, botando textura, instalando o addon.zip Tudo isso aí na descrição, certo? Confere lá Mas mano, bora pro vídeo, porque o bagulho é muito doido Se nós abrirmos aqui nosso inventário, né velho, e viemos aqui na parte de armamento Nós temos aqui 5 novas varinhas E essas varinhas aqui vão dar poderes pra gente, tá ligado? Então isso é muito legal mesmo, vou estar pegando aqui, ó Tem aqui as varinhas Pyro, Eco, Normal, temos a Geo e temos também a Hydro Bora começar por essa Normal e depois a gente vai testando as outras aqui, né velho? Cada varinha dessa, ela tem uns poderzinhos diferentes, tá ligado? É mais de um poder. Pra isso, eu vou estar, por exemplo, pressionando aqui no meu PC, cara Ó, vou estar pressionando aqui no meu PC o botão direito Um clique, ela vai estar soltando essa Snowball aqui, ó Uma bola de neve, né? Deixa eu tacar ali naquela ovelha, ó Deixa eu ver se eu sou bom de mira ainda Ó, acertei, beleza Pressionando um pouquinho mais Ó, vai mudando De Snowball pra Slime, cara Que viagem, velho Tem Snowball e Snow Slime Pô, Slime? Alguma coisa assim Uma bola de Slime, né velho? Deixa eu tacar aqui, ó Tá, eu não sei pra que serve muito essa bola de Slime Mas, enfim Essa normal, né velho? Essa varinha normal Ela solta esses dois aqui, ó E no final, por último Solta a Fireball Que no caso é a bola de fogo Deixa eu tentar soltar aqui, velho É um pouquinho complicado? É, mas Dá pra soltar Essa aqui seria a bola de fogo Tem que carregar ali embaixo Droga 7, 8, 9, 10 Pronto Vai soltando assim, tá ligado? É bem interessante, cara Eu gostei Bora lá pro próximo Temos aqui essa Eco Magic Staff Essa daqui, cara É como se fosse uma varinha Relacionada a plantas, tá ligado? Por exemplo, ó Eita preula Eita preula Você viu isso aqui, mano? Esse aqui foi o segundo poderzinho dela, tá ligado? O primeiro, se eu não me engano É jogar veneno Taca veneno aqui no mob, ó Um clique só Taca meio que veneno no mob Aí, ó Taquei veneno no bagulho ali, velho Deixa eu dar um TPzão aqui, cara Pra um lugar de ter mais mobs Pra quem conhece aqui o canal, velho Sabe que toda vez que eu gravo um vídeo Sempre tem um biomazinho de taiga, né, velho? Geralmente eu spawno no bioma de taiga Hoje Eu não spawnei mais um TP Que eu dei e veio aqui pro bioma de taiga Suave, né? Suave, normal Deixa eu se liga aqui, ó Eita preula De longe aqui, ó Vai dar veneno no bicho, velho Muito da hora Esse daqui Como vocês viram O segundo vai tá meio que lançando Os bagulho de Eita preula Eita preula Eita preula, moleque A gente vai voar com o cavalo, mano? Eita A gente vai voar com o cavalo Como assim, velho? Ó O segundo poder É esse daqui Vou soltar essas plantas aqui O terceiro Vai criar um cavalo Não sei se é porque eu tô no criativo Deixa eu botar no survival aqui, mano Game mode S Até no survival, cara A gente vai tá literalmente voando com o cavalo O cavalo vai tá Como assim, velho? Que viagem é essa, mano? Que da hora, mano Da hora Da hora demais Gostei Ó, o próximo Deixa eu tentar botar aqui Olha esse negocinho de veneno ao redor Tá ligado? Tem o Vines E tem esse daqui De Poison Fog Tá ligado? Bem interessante O próximo O próximo O que foi? O que foi isso, cara? O que foi isso, velho? Alguma coisa seguiu o mob E prendeu ele dentro de folhas Tá ligado? Que bizarro, mano Que bizarrão, velho Esse aqui é o Tornado Tá? Ele vai fazer esse efeitozão aqui Naturis Blast Provavelmente vai fazer a gente subir de nível Como já diz a zoadinha, tá ligado? Eita Eita Na verdade não é subir de nível, não Dá uma proteção pra gente Ou algo do tipo, cara Que da hora Que da hora, mano Eita, pelo Deixa eu ver o próximo aqui Cadê? Eita Isso falou um bocado de abelha, velho Eita Qualquer mob que tá ao redor As abelhas matam, mano Olha que da hora, velho Isso aqui pra mim Que isso, mano? Que bizarro Caraca, moleque O último poder vai estar spawnando Uma árvore gigantesca, mano Que louco, moleque Cadê? Cadê a vila que eu tinha achado? Aqui, ó Essa é aqui Aqui é a vila Deixa eu soltar o último poder ali, ó Beleza Vai estar spawnando Uma árvore gigantesca, velho Olha, olha Olha que bizarro, mano Que isso, mano? Que da hora Isso aqui é só a segunda varinha, velho Bora lá Tem a pyro Provavelmente a varinha de fogo Deixa eu botar só de dia aqui, ó E vou pegar também, cara Vou pegar um mob, né? Bora pegar aqui Bora pegar o devassador, né? Tem isso aqui, cara Mas isso aqui provavelmente é pra spawn Dos itens Do bagulhinho Bora lá Mano É muito da hora, velho Muito da hora isso aqui Você tá doido Bora spawnar aqui, ó O devassador O de... Eita, pessoal É até demais O primeiro Vai estar soltando Meio que bola de fogo O segundo Eita Foi isso, cara O segundo Flare Faz a gente voar Pra perto dos mobs E tá Tacando fogo neles, tá ligado? É bem interessante O terceiro Pro poderzinho Eita Caraca, velho Um lança-chamas, mano Tem aqui resistência ao fogo Ó Lança-chamas, moleque Lança-chamas, meu irmão Da hora Ele aqui faz... Ah, o lança-chamas de novo Ó Sai tacando fogo em todo mundo, mano Da hora demais O próximo aqui Olha o source Bota ali uma quantidade Você vê Um, dois, três, quatro, cinco Um seis por seis, velho Dá trinta e seis blocos E aí só de fogo pegando Da hora Bora ver o próximo Er... O que seria esse Erruption, mano? Vai nascer alguma lava aqui, tá ligado? Esse hatch wave aqui Beleza Scrooge Eu quero ver esse Erruption aqui, mano Olha O que que ele faz, mano? Ele vai fazer nascer lava aqui, tá ligado? Não sei Que da hora, velho Ué Fazendo nascer lava Eu não sei, mano Que da hora, mano Que da hora Beleza O próximo É... Inferno Rage Vai dar pra gente resistência Ou na verdade absorção E o último Olha, tem Blaze Guard É o penúltimo esse daqui E o último, cara É esse daqui, ó Vai tacar Alguma parada Eita Vai trazer um meteoro, mano Que doideira Não, vou testar de novo Vai trazer um meteoro, moleque Ó Oi Caraca Abre um portal do Nether lá em cima E cai um meteoro aqui do meio do nada Do bagulho, velho Ó Que da hora, mano Na moral Melhorado, velho Melhorado que já testei Na moral, mano Muito bom Bora lá Esse gel Alguma coisa que... Será que é de gel Ou dou uma parada assim, mano? Bora testar aqui agora, hein? Gel O primeiro Tá Vai meio que tacar uma pedra, né? Vai tá escrito ali Rock Vai tacar uma pedra Beleza O segundo Olha Nasceu uns pilazinhos de pedra, mano Olha que louco, mano Que bizarro, hein? O terceiro Cobalt Tipo Vai fazer alguma parada de pedra, mano? Da hora Da hora, hein? O quarto Bolder Alguma coisa assim Olha Taca uma pedrona no bicho, mano O quinto Stone Uau Né? Taca uma parede de pedra Que explode Caraca Que bizarro Eita Você viu isso aqui, mano? Olha Tocou uma pedra no... Caraca Mano É muita coisa, velho Que esse negócio faz, ó Eita Eita, mano Eita Se liga no bagulho Se liga no bagulho, mano Olha o que eu tô fazendo Isso aqui, mano Você tá doido, mano Doia demais, hein? Isso tudo com esse poderzinho aqui Olha, vai acabando, ó Eu pensava que Que ficava pra sempre Mas vai acabando Olha lá Vai tacando Eita Eita Eita, mano Eu não quero mais poder, não, mano Beleza Deixa eu ver o último poder Disso aqui, velho Olha Eita, Priula O nome é Erushion Uma coisa assim Tem o spawn de golem Beleza Olha Que daorinha Que daorinha, mano Block manipulation Vou soltar os bichos aqui, ó Eita Eita, mano Vem Olha Os negocinhos de ametista Ficam dando dano, velho Que bizarro Hard skin Tá E deixa eu botar o último poderzão Olha isso aqui, velho É como se fosse um terremoto Tá ligado? Que daora, mano Ó Caraca Matou todo mundo, moleque Bizarro Mano Bom demais isso aqui, velho Bom demais Bora testar o próximo Que é esse aqui, ó Hidro O primeiro Olha que louco Solta como se fosse um poderzinho Tá ligado? Um dos bichos Beleza Splash O segundo Eita Eita O segundo Bota o bicho Dentro De uma bolha de água Olha que louco Explode depois Muito bom O terceiro Caraca Explora uma tartaruga Espera aí Deixa eu sair aqui, mano O terceiro Explora uma tartaruga Olha Olha, mano Vem 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 Olha Esse aqui é aquático, né? Obviamente Daora, hein? Daora Para o próximo Eita A chuva De tridente, mano Olha isso aqui, mano Eita Tem outro poder aqui Water Spawns Alguma coisa assim, ó Eita, mano Ó A chuva de tridente, mano Cê tá doido, moleque Muito bom Isso aqui, velho Water Spawns De novo Beleza Bora pro próximo aqui Ah Chuva de tridente Eita Faz um Um negócio de coral, mano Vai subir aqui um Proteção de coral Beleza De novo Ocean Gif Tá Spawnou um bloquinho De água, mano Eita Spawnei alguma coisa ali, hein? Não sei o que foi que eu spawnei, não Spawnei uns golfinhos Explosivos, mano Que viagem, mano Que daora Tá Beleza Bora ver aqui Golfinho de novo Deixa eu ver o último, mano Tsunami Olha que bizarro, mano Tsunami A gente tem tsunami aqui agora, mano Que da Mano, que daora, moleque Que daora, hein? Vou laçar o tsunami ali, ó Olha aí, ó Só vai, moleque Só vai o tsunami rodando aí, ó Daora, mano Daora, daora O penúltimo, se você lembra Pra spawnar alguma coisa Spawna um afogado, ó Beleza Olha o oceanozinho Ele vai botando água também O penúltimo Sempre é pra spawnar um mob O daqui, no caso É um afogado Se eu não me engano De fogo É pra spawnar Um blaze guard Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Enfim Mano, é muito Muito, muito Legal, velho Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários De Minecraft pra vocês Dá essa moralzona Ajudando o Weedzão Que é batendo suas metas E também não se esquece De compartilhar, mano Pra todos os seus amigos Fechou? É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou E fui! Tchau